Música Partilhar desta mesa é poder Adentrar em tua casa Ofereço minha vida Me entrego a ti, Senhor Deposito nesse altar Tudo que tenho e sou Pois se tenho devo a ti É pra ti meu louvor Quero beber deste vinho Eu preciso deste pão É teu sangue, é teu corpo Alimento que da vida Restaura, conduz a salvação Quero beber deste vinho Eu preciso deste pão É teu sangue, é teu corpo Alimento que da vida Restaura, conduz a salvação És meu Senhor Toda minha riqueza Tu és para mim Minha fortaleza Em oblação eu venho Entregar Minha vida Sobre este altar Que eu saiba, Senhor Quais ir nós partilhar Ao irmão que nada tem Eu possa me obrar Ao irmão que nada tem Eu possa me obrar A mesa está pronta O cordeiro imolado É o banquete da aliança Pão e vinho consagrado Trouxeste a tua oferta Exerce a tua oração Mas não basta Mas não basta sentir falta Comunhão Não basta estar presente Em mais uma celebração Não basta se afinar Cantar uma bela canção É preciso algo mais Algo mais Vem, te quero comigo Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo E eu, seu alimento Dia a dia Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo E eu, seu alimento E eu, seu alimento Dia a dia A mesa está pronta O cordeiro imolado É o banquete da aliança Não envio consagrado Não envio consagrado Trouxeste a tua oferta Fizeste a tua oração Mas não basta Se te falta comunhão Não basta estar presente Em mais uma celebração Não basta se afinar Cantar uma bela canção É preciso algo mais Algo mais Vem, te quero comigo Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo E eu, seu alimento Dia a dia Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Vós sois o sal da terra E eu, seu alimento Dia a dia Estou presente na Eucaristia Toma e come Toma e come E bebei Este pão é meu corpo Este vinho é meu sangue Que por vós derramarei Toma e come Toma e bebei Este pão é meu corpo Este vinho é meu sangue Que por vós derramarei Fazer isto em memória de mim Paz, filha desta mesa é poder Adentrar em Tua casa Ofereço minha vida Me entrega a Ti, Senhor Deposito nesse altar Tudo que tenho e sou Pois se tenho devo a Ti É pra Ti meu louvor Quero beber deste vinho Eu preciso deste pão É Teu sangue É Teu corpo Alimento que dá vida É Teu sangue É Teu sangue É Teu corpo Alimento que dá vida Alimento que dá vida É Teu sangue 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 Alimento que dá vida Alimento que dá vida É Teu sangue É Mutu Amém. Amém. A mesa está pronta, o cordeiro imolado, é o banquete da aliança, pão e vinho consagrado. Trouxeste a tua oferta, fizeste a adoração, mas não basta sentir falta a comunhão. Não basta estar presente em mais uma celebração, não basta se afinar, cantar uma bela canção. É preciso algo mais, vem, te quero comigo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e eu o seu alimento dia a dia. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e eu o seu alimento dia a dia. A mesa está pronta, o cordeiro imolado, é o banquete da aliança, pão e vinho consagrado. A mesa está pronta, o cordeiro imolado, é o banquete da aliança, pão e vinho consagrado. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e eu o seu alimento dia a dia. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e eu o seu alimento dia a dia. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e eu o seu alimento dia a dia. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e eu o seu alimento dia a dia. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e eu o seu alimento dia a dia. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e eu o seu alimento dia a dia. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra.